Com você, alô galera, direto da Arena Ouro Preto, vamos juntos as emoções pra você curtir Confiança em Atlético Alagoano, vamos que vamos juntos, curtindo as emoções aqui direto da Arena Ouro Preto Pra você curtir a fase de semifinal da Arena Ouro Preto 2018 Vai trabalhando aí a equipe do time do Atlético Alagoano, lá do lado direito, vai embora Na marcação ali rapidinho, vai embora, tentando fazer a fita do ano do seu ano Resvalou na mão ali o Artro Sandro, vai marcando aqui Professor Sandro, esse é o comecinho de jogo, primeiro tempo pra você curtir aqui na Arena Ouro Preto Chega atavando ali o Almida, a equipe do time do Atlético Alagoano, vai embora a equipe do Confiança aqui E o Artro, o Artro Sandro, mandando os garotos ter mais pressa e ter calma A bola vai saindo aqui dessa grande emoção, você vai curtir as emoções do torneio aqui na Arena Ouro Preto Você vai curtir o torneio Ouro Preto 2018 Vai sair jogando aqui o Irã, vai vir aqui pra trás, vai fazendo a fita, grande espaço pela equipe do time Do Atlético Alagoano, a bola vai saindo, é tiro lateral pra equipe do time Do Confiança aqui na Arena Ouro Preto Vai embora, as emoções da semifinal pra você curtir aqui direto da Arena Ouro Preto 2018 Vai sair jogando o Anderson aqui com o camisa 8 do time do Atlético Alagoano Vai embora trabalhando o garoto Paulo, ali pelo meio campo, Anderson Douglas Faz um toque rapidinho ali, já se antecipa, faz a jogada, vai retornando pra trabalhar A equipe do Atlético Alagoano aqui, tentou a fita lá pra frente ali, chegou o garoto do time do Confiança Tentou ali o camisa 10, Jefferson, o Pira não conseguiu, se antecipa a jogada O Anderson ali vai tocar pro garoto número 2 do time, o Irã vai sair jogando, o Irã, garoto do time do Atlético Alagoano Aqui na Arena Ouro Preto, vai embora o meio, vem no espaço ali, abridoso Vai na frente ali, pega a marcação ali, afundeu nada Professor Sandro está apitando essa partida aqui direto da Arena Ouro Preto É a semifinal pra você aqui, acompanhando o comecinho do jogo, essa festa Maravilhoso, e a galera vai tomando conta dessa festa Professor Sandro tá dando lateral pro time do Atlético Alagoano aqui Nesse jogaço de bola, e você vai acompanhando as emoções direto da Arena Ouro Preto Vai trabalhando ali, rapidinho chega na marcação, a bola vai saindo A equipe do Confiança apertou um pouquinho, o garoto se atrapalhou Mas tá tudo ok pra esse time do Atlético Alagoano aqui Vai sair com o Irã, o Anderson, a equipe do time do Atlético Alagoano É a fase semifinal aqui, do torneio, aqui na Arena Ouro Preto Você vai acompanhando o time do Confiança, trabalhando, camisa 5 Vai embora, o garoto Alisson, olha, chute O Anderson faz uns milagres aqui na Arena Quase, 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 o time do Confiança chega pra fazer a festa aqui na Arena Olha o toque de cabeça, quase de novo Pressão total do time do Confiança aqui na Arena Ouro Preto, e você vai vendo esse jogaço de bola, quase, quase, quase a festa Você abre aqui o ano, vai embora Jackson Ali pelo lado direito, marcação, chega forte ali o garoto Na equipe do time do Confiança, pra fazer o zagueirão Na equipe do time do Confiança, o Wellington Você vai com as emoções direto da Arena Ouro Preto Fazer semifinal aqui, o público vai chegando É a semifinal, Jackson chegou ali, tentou chegar pro time do Atlético Alagoano Vai embora o time do Confiança, trabalhando pelo meio Na velocidade, ganhando espaço ali Vai saindo, o camisa 10 não conseguiu dominar pelo time O Jefferson, pelo time do Confiança aqui na Arena Ouro Preto 2018 Fazer semifinal, é decisão Quem vai pra grande final, jogaço de bola aqui na Arena Vai embora o Mi, trabalhando pelo meu campo Ganhando espaço ali, chega rasgando o garoto do time do Confiança Aqui na Arena Ouro Preto, e você vai acompanhando as emoções Desse jogaço de bola aqui na Arena Vamos acompanhando esse jogão pra você curtir O árbitro Sandro está aí fazendo excelente arbitragem até agora aqui na Arena Ouro Preto Vai embora trabalhando, a equipe do time do Atlético Chega travando ali, vai embora Confiança, ganhando espaço, faz a finta Já tocou aqui pro lado direito Vai embora o garoto, o ciclo trabalhando Bateu de longe, chega travando ali Do Anderson Douglas pela equipe do time Opa, se atrapalhou, olha a batida Olha só a tensão Saindo aqui na Arena Ouro Preto Arena Ouro Preto 2018 Aqui, a festa é pra todos Galera, vem fazer parte desse grande jogo Até a semifinal aqui Atlético Alagoano em confiança Fazendo essa festa aqui na Arena Ouro Preto Primeiro tempo de jogo Você vai acompanhando as emoções Da Arena Ouro Preto 2018 Almi vai trabalhando ali Trabalhando rapidinho aqui com cabeça 8 Vai embora o Almi, o crack 10 Vai embora trabalhando pro time do Atlético Ganha o espaço ali Faz a finta, ganha espaço Você antecipou rapidinho o time do Confiança Olha só, vai ganhando espaço pelo lado direito Chega forte ali o Irã Bola vai chegando O árbitro Sandro mandou seguir Bola pra frente que ia trazer gente aqui na Arena Ouro Preto Jogaço de bola Você vai acompanhando aqui as emoções da fase semifinal Da Arena Ouro Preto Torneio Ouro Preto 2018 Portanto, você vai acompanhando as emoções Olha aí Dando o time do Confiança Com o crack 10 do time Vai tentando fazer a finta A marcação do time do Atlético Alagoana Vai saindo Tira o escanteio Para a equipe do time do Confiança Aqui na Arena Ouro Preto Vai dando o escanteio Atro Sandro E vai olhando ali Marcando Vamos acompanhando esse grande jogão de bola Vai cobrando ali o time No Confiança Chega esse favor de ser ali o time do Atlético Alagoana Vai trabalhando pelo meio Jackson ganhando espaço Pode até bater Bateu forte Segura Aqui o goleirão Luiz Magno Goleirão do time do Confiança Time do Atlético Alagoana Tentou surpreender ali com Jackson Viu no meio do campo Ele bateu forte O goleirão Tava ligado O goleirão da equipe do time Do Confiança Vai trabalhando o Irã Ali Já trabalhou com o time Mas a bola ainda está com ele Vai o Jackson aqui La velocidade Vai embora Grande espaço Salmi Toca pro Jackson de volta Tocou Quem sabe pode pintar Saiu de novo O goleirão Luiz Magno Salvando o time do Confiança Vai embora Trabalhando Olha só Quem sabe pode pintar Olha a chance O 10 do Confiança Jefferson Abre o marcador Pra fazer a festa Que jogo é este Meu amigo Aqui na Arena Ouro Preto Ele vai pra festa O Jefferson Camisa 10 Da equipe do Confiança Aqui direto da Arena Ouro Preto Pra você acompanhar É o primeiro tempo de jogo A decisão de fase semifinal E você vai cumprir as emoções Desse jogo Olha a chance Quem sabe bateu Anderson Olha só Vai embora o Confiança Trabalhando Que você bate de longe Meu amigo Pressão total Aqui na Arena O time do Atlético Se perdeu um pouquinho No jogo O time do Confiança Abriu pra calhar O amigo Bateu de longe Ele o rebote Segura firme O goleirão do time do Confiança Luiz Magno Aqui direto da Arena Ouro Preto 1 a 0 Vai ganhando o time Do Confiança Gol do garoto Jefferson 10 O 10 do time do Confiança Aqui na Arena Ouro Preto Vai sair jogando o garoto Luiz Magno Um goleirão Que já fez algumas defesas Excelentes Espetaculares aqui A bola vai saindo É lateral Pra equipe do time do Confiança Aqui na Arena Ouro Preto 2018 É a fase semifinal O Arthur Sandro Está aí Fazendo arbitragem excelente Aqui nesse jogaço De bola E você vai acompanhar E o público Pra você curtir É o Euro Gobe É o Euro Gobe É o Euro Gobe Oi galera Vai acompanhando aqui as emoções Aqui direto Confiança E atleta com o alagoano Você vai acompanhando 1 a 0 pro Confiança Vai embora Almi, tentou ali de peito, vai embora o time do Confiança, bate pra ensar, vai saindo, é escanteio para a equipe do Confiança aqui na Arena do Preto. Esse é o primeiro tempo de jogo, você vai com pelas emoções, direto da Arena do Preto, primeiro tempo, você vai vendo esse jogaço de bola, olha só o cruzamento ali, fez o toque, vai embora, vai trabalhando aqui, o Jackson ganha espaço ali, querendo empatar o jogo, tem pressa no time do Atlético, vai embora pelo lado direito, a bola resolveu, foi embora, vai saindo ali, lateral pra o Confiança aqui, direto da Arena do Preto 2018, vai trabalhando o time do Confiança ali, com o craque 10, tentou fazer a fita, chega forte ali, olha só, o Anderson Goleirão vai segurar firme pra ser jogador pelo time aqui, o Atlético Alagoano, vai embora, o camisa 6 do time do Atlético Alagoano, trabalhando, o garoto Anderson Douglas, vai fazer a fita ali, a marcação, vai ser jogando, ganha espaço a equipe do time do Atlético Alagoano, já mata no peito o time do Confiança, vai trabalhando, aí o craque do time, o 10, vai, tentou ali, cortou ali rapidinho o Irã, vai ali, Almir, vai trabalhando aqui, rapidinho, Anderson Douglas, vendo espaço, chega forte ali o garoto 6 da equipe do time do Confiança, vai trabalhando ali, vem o espaço, pede a falta, já marcou o professor Anderson aqui nas emoções Arena Ouro Preto 2018, vai perdendo o time do Atlético por enquanto, vai tentando empatar o jogo aqui, desse jogaço de bola, você vai acompanhando esse grande jogo aqui na Arena Ouro Preto, aí tá o Jackson, tá também ali, já se distanciou ali, Jackson, camisa nova, e vai tentar ali, quem sabe, chegar bem, pra tentar empatar o jogo, Confiança vai ganhando, 1 a 0, gol do garoto Jefferson, Jackson já tocou, olha só, vai embora o Atlético, chegou, bando ali, vai embora, o time do Confiança, já retomou a marcação, pelo meu campo, pede a falta, tudo ou nada, bola pra frente, que atrás vem gente aqui na Arena Ouro Preto, vai embora trabalhando, já vai um toque rapidinho aqui, para o garoto Anderson Douglas, vocês, pode até bater, tocou, Almir, pode pintar, atenção, faz a vida, olha a chance, entrega, travando, o zagueirão da equipe do time, do Confiança, salva o Confiança do empate, Almir teve a chance, ele bateu bem, o garoto chegou travando aqui na Arena Ouro Preto, e faz, salva a equipe do time do Confiança aqui da Arena Ouro Preto, vai trabalhando aí o zagueirão Miranda, equipe do time do Atlético Alagoano, aqui direto da Arena Ouro Preto, vai trabalhando ali, rapidinho, ganha espaço, vai embora, já faz a finta, meio de dois, vai embora, ganha espaço para Almir, já retornou para eles, sai ali o garoto número quatro, o zagueirão do time, o Wellington, olha só, tentou ali, surpreender a equipe do time do Atlético Alagoano, o time do Confiança, chega forte aqui na Arena Ouro Preto, garoto oito, o garoto, chegou forte aqui, o tabacando aqui, apenas lateral, sai embora, camisa oito do time do Atlético, Paulo, do time do Atlético Alagoano, vai trabalhando aí, equipe do Confiança com o sete, ali rapidinho, ganha espaço, olha só, quem sabe, Anderson chega travando, olha a chance, bate, quase o Confiança chegava o segundo gol, é só o primeiro tempo de jogo, meu amigo, aqui direto da Arena Ouro Preto, jogaço você vai acompanhando aqui, professor Sandro, tendo trabalho para apitar essa partida com os garotos, vai embora, bate de longe, defesa, só de um rebote, atenção, de novo, Luiz Magno, faz milagres aqui na Arena Ouro Preto, vai salvando o Confiança, olha a chance aí, saiu de novo o garoto para fazer a cobertura, vamos que vamos, essa festa maravilhosa aqui direto da Arena Ouro Preto, faz a fita, vem espaço, já retoma o time, olha só a chance do Confiança, saiu, Anderson, goleirão da equipe do time do Ouro Preto, o Atlético Alagoano aqui do Ouro Preto, vai trabalhando o time do Confiança, faz um toque rapidinho, já olhou para o lado esquerdo, tentou ali, vai dar marcação, o Irã, vai embora, o time do Confiança, vai com o Confiança atrás, tem a chance, bate forte, chega travando aí do garoto do time do Atlético Alagoano, está jogando aqui com o Jackson, atacante número 9, vai ganhando o espaço, chega forte, ele foi, bateu, ela foi longe do gol aqui na Arena Ouro Preto 2018, Arena Ouro Preto, festa maravilhosa, grande, fase semifinal, quem vai para a grande final aqui, Arena Ouro Preto 2018, você vai cumprir esse jogo com a sua confiança, Atlético Alagoano, vai trabalhando aí o time do Confiança, vai embora, isso passa ali o garoto, bateu, ela vai longe do gol aqui na Arena Ouro Preto, Arena Ouro Preto 2018, foi o Clebson que bateu, bateu forte, ela passou distante ao gol aqui na Arena, vai embora trabalhando aqui, da velocidade, já se antecipa ali o zagueiro da equipe do time do Confiança, marcação ali, tenta fazer isso, ganhando espaço ali, faz a finta, chega travando ali o garoto do time, a marca aqui, a volta, o professor Sandro, e é uma confusão, já estou de cabeça quente, perdendo o jogo, o tempo vai embora, o conômetro anda como ninguém, quem está perdendo o jogo aqui na Arena Ouro Preto, vai para a cobrança do time do Confiança, aqui direto da Arena Ouro Preto, jogaço de bola, você vai acompanhando, a galera vai chegando, é a fase semifinal, aqui na Arena Ouro Preto, você vai acompanhando esse jogaço de bola aqui, Confiança 1, gol do garoto número 10, Jefferson fez um gol para a equipe do Confiança, e o Atlético vai perdendo por 1 a 0, mas vamos, vamos que vamos aqui nessa grande festa, a expectativa aí do time, do Confiança vai para a cobrança, o Leirão Anderson preocupado, dois homens da barreira, atenção galera, expectativa aqui, vai tentar quem sabe fazer mais um gol, a equipe do time do Confiança, autorizar o professor Sandro, atenção galera, vai para a cobrança, expectativa, atenção, vamos que vamos para essa festa aqui na Arena, vai para o Confiança, para a batida, tocou aqui, quem sabe bate forte, Anderson! Mais uma defesa, espetáculo aqui, olha só quem sabe cobrou ali, Anderson saiu, olha a chance, quem sabe lá atrás, rodou! Gol! Ele de novo 10, Jefferson para a equipe do Confiança, elastica o marcador, faz um segundo, ele faz um segundo gol aqui na Arena, vai embora Jackson, tem pressão o time do Atlético, vai tomando 2 a 0 o primeiro tempo aqui na Arena do Preto, a semifinal para você acompanhar, vai embora o time do Confiança, 2 a 0, Jackson, faz um segundo gol aqui na Arena, vai para a festa aqui na Arena do Preto, o time do Atlético vai tomando 2 a 0, vai ter que correr atrás desse resultado, que é, sem dúvida nenhuma, muito complicado para o time do Atlético, vai embora, trabalhando 4 do time do Atlético, pelo meio, sendo até 5 o garoto do Confiança, quem sabe pode pintar mais um gol, olha só, ele toca, ele é um gol! Gol! Do Confiança! Ele, Cleberson 7, vai para a festa aqui na Arena do Preto, faz o terceiro gol, e vai comemorando como ninguém, vai dando um passo à classificação aqui para a grande final aqui na Arena do Preto, o time do Atlético agora perde por 3 a 0, o professor Sandro está ali, tem pressa o time do Atlético, vai perdendo o jogo, uma situação muito complicada para a equipe do time do Atlético, vai tomando 3 a 0, aqui vai se, vai se, dúvida nenhuma, tendo dificuldade de chegar o gol, o time do Atlético vai perdendo 3 a 0, vai perdendo a cabeça, mas o Atlético, o Atlético está ali, habitando a partida aqui nessa semifinal na Arena do Preto 2018, você vai comprando esse grande jogão de bola, é fase semifinal, expectativa, 3 a 0, vai ganhando o time do Confiança, os garotos marcaram, o Jepson fez dois gols, Cleberson fez um e faz 3 a 0 em Confiança, vai para a cobrança aí o time do Confiança, vai no toque pelo lado esquerdo, vai embora na marcação, chega ali forte o garoto, 6, Anderson Douglas, chega marcando o garoto ali, do time do Confiança, vai embora para a cobrança o time do Confiança aqui na Arena do Preto, atenção, expectativa aqui, faz a cobrança, chegou ali, tentou, olha o rebate, para fora aqui na Arena do Preto, jogaço de bola e você vai acompanhando essa festa linda aqui, na fase semifinal aqui, direto da Arena do Preto 2018, é o torneio do dia do trabalhador, dia 1º de maio essa festa, vai trabalhando aqui no meu campo, chega travando os ganhos, se atrapalharam, vai embora o Confiança, trabalhando pelo lado esquerdo, já olhou alguém para tocar, não tem ninguém, ele mesmo vai fazer um resolvendo, vai no meio de dois, vai ganhando aí o Irão, zagueirão da equipe do time do Atlético com o Alagoano, se atrapalhou um pouquinho, a bola vai saindo, é lateral para o time do Confiança aqui, de reto da Arena do Preto, vai embora o Confiança, pelo lado esquerdo, dá um toque aqui para frente, chegou ali o garoto para ajudar o time do Atlético, vai tomando 3 a 0, o time do Confiança vai dando pressão para tentar chegar o quarto gol, chega travando ali, a bola passou, ali não tem ninguém para cabecear, vai tomando 3 a 0, vai complicando a sua situação aqui, direto da Arena do Preto, a equipe do time do Atlético, mas tem tempo para correr atrás, para tentar chegar, quem sabe o primeiro gol, para tentar brigar, para tentar empatar essa partida, vai embora, chega ali, veio o Esparto, o Professor Santos não deu nada, vai embora o time do Confiança, se atrapalhou um pouquinho, recupera o time do Atlético, vai embora, trabalhando, quem sabe, pode pintar a batida, passar as pontas, o gol do goleirão, Luiz Magno aqui na Arena do Preto, jogaço de bola, e você vai acompanhando aqui esse jogão, aqui entre Atlético do Atlético e Confiança, vai embora, trabalhando, Jackson recebeu 9, atenção, tentou fazer a pinta, foi derrubado, não foi nada, a bola para frente, aqui atrás vem gente, aqui, vai tacando aqui no meio, trabalhando aqui, rapidinho o time do Confiança, de cabeça escurou, pode pintar, atenção, ele toca a tabela, vai pintar o outro, atenção, ele o quarto gol! o Confiança aqui na Arena do Preto, ele de novo, já pensou, o camisa 10, o 10 está aqui, o 10 do Confiança, que jogo é este, vai fazendo 4x0 aqui no marcador, vai complicando a situação para a equipe do time do Atlético Alagoano, vai trabalhando, entrou aí, o garoto da equipe, o Hélio, 14 da equipe do time do Atlético Alagoano, vai cortando, vai dando uma goleada, vai aplicando 4x0 aqui na Arena do Preto, isso é só o primeiro tempo, o time do Atlético não se encontra no jogo, vai trabalhando no time do Confiança, vai ganhando o jogo, 4x0, vai embora o Confiança, trabalhando pelo lado esquerdo, recupera ali o garoto do time do Atlético Alagoano, vai trabalhando pelo meio, já ganha espaço o Hélio, já olhou para fazer a fita, vai embora, pede a foto, o atleta não marcou nada, bola para frente, aqui atrás vem gente, trabalhando o equipe, vai embora, o garoto número 5, o time do Confiança, o número 6, vai trabalhando, chega forte ali o Hélio na marcação, olha só, já tem que fazer a fita do time do Confiança, tem que colocar ali para frente, olha só, quem sabe sai rasgando o zagueirão do time do Atlético Alagoano, o goleirão do Confiança, Luiz Magno, vai sair jogando com o zagueirão da equipe do time do Confiança, trabalhando do Confiança, vai cortando ali o garoto, número 5 do time do Atlético Alagoano, Fernando, vai embora, trabalhando aqui, já olhou, ganhando espaço, dá um toque aqui, se atrapalhou, vai embora, a marcação foi feita, pede a falta, é falta, vai tomar cartão, aí os garotos do time do Atlético Alagoano, aqui na Arena do Preto, portanto é falta para a equipe do time do Confiança, aqui direto da Arena do Preto, o tempo vai embora, vai ganhando o jogo, nesse jogaço de bola aqui na Arena do Preto, 4 a 0, vai ganhando a equipe do time do Confiança aqui na Arena do Preto, você vai ver as emoções, esta é a fase de semifinal, vai carimbando o passaporte para a grande final, 4 a 0 até agora, vai para a cobrança o time do Confiança, bate forte, a bola vai travando ali no garoto, pelo lado esquerdo, é lateral para a equipe do time do Atlético Alagoano, aqui na Arena, reverteu ali, é para o time do Confiança, claro, vai revertendo, é para o time do Atlético Alagoano, vai tomando 4 a 0, vai tomando uma goleada nesse primeiro tempo aqui na Arena, vai embora, trabalhando aqui, vai embora, passando de cabeça o garoto do time do Confiança, vai tentando o time do Atlético, querendo chegar um golzinho para diminuir esse placar elástico aqui na Arena, vai embora, trabalhando aqui, trabalhando no meio campo, vai fazer a fita, bate forte, chega travando ali no garoto, o zagueirão da equipe do time do Confiança, usou ali, soltou o Helio, vai embora, trabalhando, tapela aí o time do Confiança, trabalhando pelo meio, já ganhou espaço, retorna ali, o Helio sai salvando, olha só o time do Atlético Alagoano vai ganhando espaço, bateu, é gol, gol, para o Atlético Alagoano aqui, vai diminuindo o marcador elástico, que você vai acompanhando, o garoto número 11, olha aí, vai para a festa aqui do time do Atlético Alagoano, mas vai ter que correr muito atrás, para cá ainda é muito elástico, 4 a 1, é um resultado negativo para o Atlético Alagoano, Confiança joga com muita raça, com vontade, vai brigando, quem sabe, tentando chegar, quem sabe mais um gol aqui, sem dúvida nenhuma, carimbar o seu passaporte para a grande final, mas o time do Atlético Alagoano está vivo, termina o primeiro tempo aqui na Arena, Noro Preto, 4 para o time do Confiança, 1 para o time do Atlético Alagoano, aqui na Arena, Noro Preto, voltaremos daqui a pouquinho para o segundo tempo, você vai acompanhando o professor Sandro, nesse jogo, caso de bola, Arena, Noro Preto 2018, é o torneio, aqui, o torneio, primeiro de maio, torneio do trabalhador, torneio da Arena, Noro Preto 2018, galera, Confiança 4, Atlético 1, portanto, voltaremos já já para o segundo tempo, para você curtir aqui, direto da Arena, Noro Preto.